Se eu te pego Se eu te pego Uma voz para cantar E amor para soñar Tudo que é necessito Uma voz para cantar E amor para dançar A vida que virá Se eu tivesse o sermo em a terra inteira Mas se não poderia prender tua mão Toda noite esta fria é triste A solidão Even if I had an airplane on my own But I couldn't reach the place you are alone I went for miles and miles still I can't see you in your smile So when we sing Uma voz para cantar E amor para soñar E amor para soñar A sua voz para soñar E amor para soñar E amor para soñar E amor para soñar